Música Unimed Ceará, cuidar de você, esse é o plano. Fone 3453-7711. Isanfel, ferro para construção e cirraieria. Soluções e inovações em cortes, plasma e oxicorte. Chegou a linha de produtos Caba Bom Casa Limpa. Uma completa linha de produtos para limpeza e higiene do seu lar. Álcool em gel, sabão em pó, sabão líquido, detergentes, amaciantes e muito mais. Tenha produtos Caba Bom Casa Limpa na sua casa. Ligue agora, 85-998-46-0372. Oi! Que beleza, que beleza. Estamos de volta com mais sanfonas do Brasil. Abraçando a todo o nosso queridíssimo público que nos prestigia com essa audiência. É uma motivação para nossas almas. É um requinte a presença de vocês nos, sempre nos dando essa demonstração de bem-querência. Em retribuição a tudo isso, a juventude e talento do nosso querido Joás e Ana. Joás, nós estamos tendo um ano de 2020 que entra para a história por ter sido um ano de adversidades. Um ano que realmente teve um lado muito positivo. Qual foi? Trazer um freio e reflexão para todos nós. Aqueles que são acelerados, veio a pergunta, vale a pena? Trouxe a necessidade de uma aproximação cada vez maior à figura de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse ano de dificuldades nos trouxe, assim, um momento de reabilitação com Deus. Para quem quer fazer isso. Para quem não quer, continue no Rosário de Dificuldades. Eu pergunto a você, qual a grande lição que 2020 tem lhe dado com todo esse mar de circunstâncias adversas? Eu costumo até brincar, Rodolfo, e na nossa live eu falei. Eu tenho certeza que não teve ninguém, nesses últimos seis, sete meses, que não tenha se apegado a Deus. Independente de ser ateu, de ser evangélico, qualquer que seja a sua religião, os laços familiares. Ultimamente, se saía de manhã cedo para trabalhar, se chegava onze, meia-noite, ia dormir. Às vezes, quem tem filho, via o filho dormindo. Quando saía, já tinha ido para a escola. Aquela ambição pelo velho dinheiro, que hoje a gente está vendo que não significa absolutamente nada. Porque nossos governantes estão aí com uma luta incansável. E o dinheiro ainda não comprou a tão sonhada cura. Mas, se Deus quiser, ela já já está chegando. Em nome de Jesus. E o que eu vejo é isso aí. Que a gente possa dar mais valor à família. Graças a Deus, lá em casa, a gente, somos muito unidos e sempre vamos ser em nome de Jesus. E sempre muito apegados a Deus. E é isso aí. Que coisa linda, que coisa linda. Que beleza, meu querido Joás. Essa é a grande mensagem. É uma mensagem de esperança que, se Deus quiser, nós superaremos todas essas circunstâncias de dificuldade. Você tem abraços, amandável, meu querido Joás. Fique à vontade. Eu queria aqui fazer primeiro alguns agradecimentos. Nesses seis meses, ao longo desses seis meses de pandemia, nós músicos, não só músicos, a classe do entretenimento. Fomos os primeiros a parar. Infelizmente, vamos ser os últimos a voltar. Então, eu queria aqui parabenizar todos os músicos. Independente de qual seja o setor. Independente de qual... Não só os músicos, como eu estou dizendo. Mas nós somos vencedores. Eu acho que muitos, infelizmente, ainda estão desassistidos de alguma forma. Mas, como foi bem frisado aqui, quem tem Deus tem tudo. Então, nós somos vencedores e vamos ter muita fé. Aos poucos, com a sensibilidade dos nossos governantes, nós vamos voltar à nossa normalidade. Com certeza. Se Deus quiser, voltar a alegrar o público, né? Tocando, claro, meu querido Joás. Falando nesse assunto, nós temos agora o estabelecimento da lei Aldir Blanc para os músicos e toda a classe circunvizinha do entretenimento. Aquelas linguagens que estão inseridas na classe do entretenimento. Os músicos, os produtores, os controladores de som, os camareiros, todos aqueles que fazem parte, vão ser amparados. Se Deus quiser, por isso, aproveitar e abraçar nosso querido governador Camilo Santana. Parabenizá-lo por estes encaminhamentos tão importantes dados a este momento. Parabéns. E para o nosso público agora, eu quero um forró daquele da poeira fazer oito com Joás e Ana. Fazenda Cacimba Nova Foi bonito o teu passado Ainda estás dando a prova Pelo que vem ao teu lado Um curral grande pedindo Um carro velho esquecido Pelo sol todo encardido Sentindo sem paradeiro Falta de junta de boi Que se levavam de dois Obedecendo ao carreiro Resistente casarão Lamentando a cada instante Vendo o tempo devorando O teu passado brilhante Mas rogo adeus para um dia Reinar-te aí Da alegria Vai sossego e harmonia Voltando a felicidade E que o sentimental baqueiro Passando no teu terreno Solte um apoio de saudade Eita que beleza Beleza, que beleza. Eu quero abraçar o nosso queridíssimo Sargento Santos, que sempre está conosco aqui na TV Ceará. Um grande abraço ao Sargento Santos. Abraçar o Francisco Sena, lá no Jardim Iracema. Mais uma vez, ao meu querido Fabiano, da panelada lá na Carecanga, menino. Abraçar o Luiz Gireira e o Nonato Amaro, no Vila União, a todas essas figuras que nos dão prestígio maior da audiência. Sua sanfona, ela nos diz e nos mostra que esse instrumento é ad perpétuo. Ou seja, nós temos a sanfona como aquela base sólida da música brasileira. Do choro, do forró, do samba, do xote, do reggae, de tudo que você toca no acordeão. Eu queria que você nos mostrasse agora uma das peças prediletas do Joaiz Viana. É, bora, bora. Agora você pegou, viu, Rodolfo? No forró, no forró. Aquela peça que você, no meio do forró, tem que tocar para a poeira fazer um olho. Eu costumo brincar que as minhas raízes são realmente muito forrozeiras e minha mãe, a Maria, doente de forró. Se eu tocar forró e não tocar isso aqui, para ela foi mesmo que ela não tenha ido. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Eita, que beleza! Nosso querido dito, eu quero abraçar de forma muito grata, especial, nosso querido dito, Giovanni! Nosso querido Giovanni, com o Expresso Cababon, com a madeireira Giovanni, com os produtos Cababon, Casa Limpa, que são extraordinários, menino. Não me dê esse vídeo de álcool aqui, que eu não alcanço, olha, meu Deus! Lá em casa já tem, viu? Isso, porque, aqui, bora, mãozinha, ande, venha. Aqui, menino, seguindo todos os protocolos, esse álcool aqui, tira até quebrando, passe aí, meu querido Luiz José, abraçar o nosso querido Giovanni, nossa querida dona Luciene, a dona Gigi, a sua família madeireira Giovanni, essas figuras extraordinárias. E eu quero agora, e eu quero agora que você relembre o parque tambor do meu querido Giovanni, com um shot bem bonito assim, duas e meia para três horas da manhã. A poeira fazendo oito, com Joziana! E eu quero agora, e eu quero agora, e eu quero agora. Eita, que beleza, que beleza! Estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Sanfonas do Brasil. Abraçando ao nosso queridíssimo público, desejando as bênçãos de Deus Pai e Mãe Santíssima, em todos os lares, muita saúde, muita paz, muita esperança. Tenhamos a convicção de que tempos melhores virão. A dor, ela vem, mas ela vai embora, ela nos ensina e passa, portanto, nós venceremos este momento de dificuldades com certeza. Quero abraçar, desejar uma semana abençoada a todos vocês. E nosso querido Joziana, agradecer sempre a sua presença, Joz. Você sabe que o programa Sanfonas do Brasil é a continuação de seu lar. Aqui você é sempre muito bem-vindo, é queridíssimo por todos nós. E algumas perguntas. O que é Deus para o Joz? Tudo, simplesmente tudo. O que foi dois mil e vinte para o Joz? Um grande aprendizado. A família para o Joz? É a minha base, meu alicerce. A sanfona para o Joz? O sanfona é uma extensão do meu corpo. O público para o Joz, Viana? Eu brinco, o público é meu combustível, é a minha gasolina, é meu oxigênio. O programa Sanfonas do Brasil em seu décimo primeiro ano de existência. Rapaz, aqui é um grande remédio para a alma, viu? Que maravilha, que beleza. Saúde e paz, Joz. Continue sempre estudando, desenvolvendo o seu talento. Você é uma alma que leva aos ambientes muita alegria. E nós queremos muito bem a vocês. Parabéns, querido. Um grande abraço à sua família. E até o próximo domingo. Se Deus quiser, com mais Sanfonas do Brasil. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL